Como que aqui, ó, e vale tudo, vale Chacrinha, vale Jimi Hendrix, vale o que você quiser, vale bispo, mas lógico que vale, 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 vale tudo, o que que não vale? Nada, é proibido proibir aqui com a gente, vocês podem fazer tudo. Bicho, foi Deus, Deus, foi muito, muito forte pra mim aquilo, finalmente conheci meu lado brasileiro, falei, mas é isso, é uma mistura de tudo, eu sou uma mistura de tudo, eu sou mais brasileira do que Pelé, ou tanto quanto Pelé, ou posso ser tão brasileira quanto o Geraldo Vandré, sabe, a minha cabeça fez assim, muito, muito bom, aí de repente chega Tom Zé, aí Gal, Guilherme Araújo, Torquato, Rogério Duarte, Aquelas pessoas chegando, pessoas de cinema, gente que escrevia livro, não era uma coisa minha, eu era de filha de imigrantes, não era o meu aquilo, não tinha nem nome de, sabe, brasileiro, Nossa, era uma quantidade de informação de cor, sabe, explodindo na minha cara, e era a mesma época do Bauretes que eu comecei a queimar fumo, comecei a tomar ácido, comecei a, né, E aí todo mundo, ditadura, ditadura, nada, eu vou tomar um ácido, vocês ficam falando de ditadura, fodam-se vocês, ah, engajadinho político, ah, meu papo não é esse não, então eu nem me misturava com nada e eu era tudo, isso é que era de uma liberdade pra mim, olha que eu tô falando de ditadura, Eu nunca me senti tão livre na vida, mas não é esse negócio que ficam falando, ai, nada como uma repressão pras pessoas terem criatividade, no, no, não, era um tempo especialíssimo.